Não, mas assim, tem vários outros que vocês procurarem aí na internet, tipo, biólogo, veterinário, oceanógrafo. Eu tava contando pra você de um oceanográfico que eu tava assistindo, né, uma live dele também. Cara, é só vocês pesquisarem ali, tipo, cara, às vezes o cara tem, sei lá, 3 mil seguidores, 4 mil seguidores, e o conteúdo dele é incrível, é extraordinário, velho. Aí eu não acredito, quando eu vou lá dar uma fuçada naquele ator que tá em Angra dos Reis, na meio da pandemia, aglomerando. Na festa ali, e aí no dia seguinte, ah, não sei o que, não pode aglomerar. 4 milhões. É isso. Sabe, tipo, é assim, tem muita gente que faz um trabalho muito legal, muito legal mesmo, sabe? Tem muita pessoa técnica, quando eu falo técnica mesmo assim, tipo, e ó, eu vou até mais além, pra não parecer tanto assim, Tipo, ah, então você tá fechando um mundo. Não, tem muita pessoa também que não tem conhecimento técnico, mas que tem boa vontade, porque é o seguinte, tem tratador dentro de zoológico, que não tem conhecimento técnico, que eu digo, de estudo, acadêmico, de faculdade. Não tem diploma. Mas que manja, velho, muito mais. Experiência. Anos e anos e anos, é a vida do cara. Ele já conhece cada bicho pelo nome, pelo hábito e tal. Quem já trabalhou em algum lugar com manejo animal e conheceu essa galera que tá lá, tipo, o cara, meu, que tá lá desde o começo do negócio, sabe o que você tá falando? Olha, eu já vi cara aí, tipo, nessas instituições aí, que trabalha há anos, assim, que você fala assim, às vezes o cara, pô, o cara não fez a quinta série, cara, e o cara, ele descreve o nome científico de todos os bichos, ele sabe a biologia, a fisiologia, que você fala assim, meu irmão, caralho, eu sou um bosta, velho, sabe? Tipo, o que você tá falando? Bicho, dá, pega, você é o veterinário daqui, sabe? Tipo, cara, é bom, e por isso que eu tô te dizendo, quando a gente falar de conhecimento técnico, não é necessariamente você só ter um diploma, você saber lidar com endoscópio, não, é o cara que sabe, acima de tudo, respeitar o animal. Também, claro. Sabe? Respeitar, conhecer, né? Quando eu falo, tipo, de respeitar, é conhecer o animal, sabe? Não invadir o espaço do animal, saber que aquele animal, velho, tem aquele comportamento, dentro de um zoológico, sabe quando ele tá bem ou não, sabe o que um animal é, sabe que não deve humanizar aquele animal, sabe? Bom, não é porque tá no zoológico, você tem que tá pegando... Não, eu acho que o cara que trabalha diretamente com o animal, é o cara que mais sabe que não pode humanizar o animal, porque se ele humanizar o animal, uma hora ele vai errar. E foi o que aconteceu com o nosso amigo Mosca, que veio aqui gravar o último episódio. Ele levou uma carreira de um tamanduá, que era o bicho que ele criou desde filhote e tal, e ele mesmo falou, eu tava errado, né? Porque tipo, você acaba criando uma pseudo confiança e tal, porque você criou o bicho desde cedo, mas não é um bicho doméstico. Então essa galera aí que, meu, tá lá todo dia ralando com o bicho, mesmo que seja limpando a bosta do bicho, tá lá vendo o bicho, tá lá vendo se o bicho, como é que ele tá num comportamento normal, se ele tiver num dia meio zoado e tal, já vai, já liga pra pessoa responsável, vai lá dar uma olhada, sabe? E você imagina agora, né, até voltando um pouco pra parte da medicina veterinária de animais selvagens e silvestres, imagina a confiança que eu como endoscopista, ou um cirurgião, ou um doutologista, tem que ter em cima do anestesista. Nossa! Com um chimpanzé, cara, que é perigosíssimo, né? Ou um, sei lá, que seja um grande felino. Não, você já começou num exemplo que às vezes a galera não tem noção. Um macaco prego, se ele te morder aqui, ele arranca, ele faz um moicano, assim, ao contrário da sua cabeça. Eu recebi outro dia um chamado de uma professora que, ah, tem um macaquinho aqui e tal, numa árvore do lado da escola. Já chamei IPM ambiental, já chamei bombeiros, não sei o que e tal. Macaquinho, beleza. Eu falei, é um saguinho, né? Deve ser, não sei o que. Aí ela mandou um vídeo. Era um prego. Provavelmente escapado de tráfico, de alguém que, enfim. Falei, meu, explica pra galera que você tá ligando que não é um macaquinho. É um prego, né? É. E o chimpanzé piorou. Então, bicho com o dente é... Não é só isso, cara. O chimpanzé é inteligente. O chimpanzé tem uma força. O chimpanzé se pegar teu pescoço com uma mão, um abraço, meu amigo, sabe? Acabou, acabou. A galera tem medo de cobra? Não. Porque ele não trabalhou com chimpanzé. É. O chimpanzé, cara, é um animal complicado de trabalhar num zoológico. Você começou por ele. Aí você falou gorila, grandes felinos. Aí daí, elefante, naceronte, hipopótamo. É, megavertebrados. Ainda assim, porque assim, megavertebrado você... Você sabe que é um gigante ali na sua área. Você já sabe, você não menospreza. É, mas um chimpanzé é um bicho extremamente inteligente. Muita gente menospreza. Não, não é nem que menospreza. É porque é... É um chimpanzé, toma... Parece a gente. É muito inteligente, cara. É menor, entre aspas, que a gente. Aí a galera meio que fala... É um bicho inteligente demais, cara. É um bicho... É sério. É fora da curva. Como que é a sua experiência com chimpanzé? Cara, chimpanzé eu já fiz também endoscopia. Eu já fiz... Tive a oportunidade de fazer em três. Eu fiz já uma parte respiratória de um. Que, inclusive, ele era de resgate de um zoológico. Desculpa, de um circo. Ele era... Inclusive, nesse circo, ela era velha. Ela fumava. Tinha vários problemas respiratórios. Pra você ver. Era no zoológico, foi resgatado. E tinha alguns problemas respiratórios. Eu fiz nela, fiz um a outro. Num outro também. E os outros dois foram gástricos. E assim, sempre foi a mesma coisa. Assim, é... Planejamento anestésico. Sabe? Muita atenção. Sem muita brincadeirinha ali no centro cirúrgico. Porque a gente sabe que ali, dependendo do animal, a gente consegue conversar. Começa a trocar ideia. A gente consegue tirar uma foto do animal. Né? Uma oportunidade única. Eu sou pneumologista, né? Eu tô acabando a minha segunda pós-graduação. Tô fazendo duas pós-graduações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? É. Que doido. Eu tô fazendo pós e curso de política ao mesmo tempo. Eu já me achava doido. O cara tá fazendo duas pós na veterinária. Temos um novo doido aqui. Vamos lá. E aí, uma delas é de pneumologia. Então, assim, qualquer coisa respiratória, eu piro. Então, qualquer animal diferente, né? Um animal selvagem, eu chego aqui no focinho dele e pá! Tinha uma foto do focinho. Todos eu tenho tirado, né? Pra ir fazendo. Não, concordo que seria uma coisa muito legal de se fazer assim. Por nada. Mas aí, o que tem a ver se tirar a foto do focinho para o que você trabalha? Na pneumologia, a questão respiratória, né? Então, assim, a gente tem algumas questões anatômicas em relação ao acesso pela endoscopia que diferencia. Então, eu vou tirando cada um que eu pego. Eu vou tirando umas fotinhas, assim, pra depois fazer comparação anatômica em relação a o que a gente chama de vestíbulo. Enfim, é só na... Como eu já tenho a imagem interna, eu quero ter a imagem externa. Não, faz sentido. Então, é mais uma coisa minha mesmo. E é uma coisa que não é nada invasivo. É uma coisa que... Não, claro. Não tem nada... Então, eu tenho de gorila, eu tenho de chimpanzé, eu tenho de tamanduá, eu tenho de... Provavelmente cachorro e garrato claro. Mas de tamanduá deve ser legal, que é a pontinha só, né? Tipo, só... Dois isquinhos. Aquilo negócio é longo, mas é a pontinha só. Dois isquinhos, cara. É mó bonitinho. Mas também um tamanduá é um animal que tem que ter muita atenção. Principalmente o bandeira, que é grande. O bandeira... Ah, esse foi um caso bem legal, que a gente fez uma cistoscopia, não acho, de tamanduá bandeira. Eu tenho bastante imagem legal, cara. Eu tenho umas imagens bem interessantes, assim, de exames. Que, de repente, uma pessoa que não conhece tanto, que não é tão envolvida na área da veterinária, de imagem, diagnóstico por imagem, talvez não seja tão... Nossa, um universo tão fascinante, né? Talvez quem vê de fora, assim, aplicar o tubo, como é que a gente faz, é legal. Mas pra quem é, de repente, da área de diagnóstico por imagem, pra quem é veterinário, pra quem gosta dessas áreas... Ah, é um tesão, cara.